Leal, você está perguntando, qual fit com o JB é para quanto? A King Alves está falando, qual é o Bife com a Batalha? Você tem Bife com a Batalha? Não, não tem Bife com a Batalha, é aquela coisa que... Eu queria dizer... A música cria, a música cria, é normal, é normal, a mim, nós no início também cantamos bem, eu não sei, aquela guitarra rima com artistas que não têm na vista, na nossa frente, não estará a ver, é normal, a minha coisa, na início, na início sim, uma alma tomada como um Bife, mas depois, pensando, pensando direito, aquele é canada, e o Mico Batalha, Carlos Batalha, não falo há muito tempo, é que o Bife é tudo bem. É aquela música com o Loretta, não? É aquele, é aquele, por favor. Não, bem antes de que ele tinha um, não sei dizer, tinha um rima na... Não sei lembro, não é aquele, é aquele. Não sei lá, é aquele rapaz, sem juízo, menina escrava de vaidade. Não, é que é. É lá que começa, a mim, que ele ainda tem como um Bife, assim, que ele ainda tem como um Bife, mas ouvintes de música, está fazendo aquela, eles fazem... Já, eles interpretam o que escreveu, é fácil que está fazendo, é fácil que está fazendo. Mas depois daquela coisa que não é, é barras, é apenas barras, e que ela tem na hip hop, tchau, vamos lá, e tenta ter o máximo de minta, tenta ter o máximo de boa, é música. Nunca tomo ele como um Bife. Agora, o público, em geral, ainda se togue ele como um Bife, se calhar é alguém que até esquece, mas, para deixar o seu, e desculpa, se decepciona o negócio ali, mas nós é coisa. Nunca, 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 nunca tem nenhum problema, é verdade. Ainda era, inclusive, ano passado, que estava, não estava prestes a entrar a história, um, dois anos atrás, que funciona para espaços diferentes, e viagem, e muitos outros projetos pessoais, mas, quer ter nenhum problema. Ok. Gilson Furtado, Torna Flau. Panhoso, nome de cinco rappers criolos de nova geração, que mais senhor se acompanha e curte. Panque, eu sei o meu senhor. Panque não tem que pôr ele. Panque não é ruim, mas, ok, de fora, Panque. De fora, Panque. Panque de casa. Panque de casa. Ah, tem um rapper, tem um flacalso, primeiro vez, que o Bill era, um curte, se é flow sem manhã. A mim está considerando duas coisas, tem um, mim gosta de ser escrita, a mim está de ouvir, ser escrita, mas tem um rapper que é bom na escreva e que é bom na performance, e que é bom, e que é muito nice, e tal, e tal. Tem outros que é contrário, tem um bom flow, que tem um bom escrita, mas tem outros que tem tudo rosto. Se o Pobin Flamme tem que generalizar o máximo, de nova geração, uma primeira música de Luz Junior, que é um homem que curte bastante. aquele flow, sabe, é um maluco. Luz Junior Brava. Segundo, um gostei de... Você pode dizer por ordem ou você diz o... Não, nunca senta a flow por ordem, não senta a flow saltar, que ele é quem é a top 5. Um gostei de... daquele puto de várzea. Maior, creio, maior e... Já, um gostei de ser música. Não é rapidinho a escrever, ou mesmo a escrita mesmo? Não, não. Os dois, ele está escrevendo bem. É a rapidez, os truques, ele está escrevendo bem. Maior espetáculo, mano. Um gostei de ser show. Um gostei de ser show. Olha que limbo, não. Maior, maior, maior... Esquece. Maior, ele é a michelada por 12. E a maior, tem que ser a melhor, um gostei de ser a olhar ali. Um gostei de ser show de ser flow. Algo, muito, coisa, dor, dor, dor. A nova geração nunca sabe, se não sabe, pô, aí. A minha gata fala, PCC, nova geração, pô, PCC, ele é de somar, minha angosta, PCC, deve fazer a rapi há muito tempo. Um gata, calveiro, sabe... 10 anos, era bom, senhor. Era bom sempre, era bom sempre. PCC dura, bom. Então, um gata bem flagou assim, talvez a nova geração para calveiro inteiro, mas a minha angosta é de ser a habilidade há muito tempo. PCC deu no sonho que tinha uma hora de guerra. E até... Que liga são preferidos? Eu tenho que lembrar, antes, sei, na 2018, não, em 2019, a ideia era gravar ele com... Luca, Luca, Luca. Ele coloca um mixtape, até não entra a estúdio seu, nem a estúdio La Somara, não se importava a beat de ideia, era importava a beat de tour original para o projeto de saída. Mas só que o beat fica até trás, eles também tinham esses compromissos, e mim tinha dias contado, e tinha que barba, que tinha que ir de fazer, mas PCC foi há muito tempo, porque ele gosta. Para mim, é que a nova geração, é dura, tudo, ele está fuzzy, e alto nível. Agora, é bem, estrilha na Cabo Verde gosta, mas para mim, é que a nova geração é a única que me melhora. Partilha 5 gosta, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto... Boy Gaming é a nova geração, não? Boy Gaming é a nova geração. Ah, Boy Gaming é a nova geração. Para mim, eu não vi essa flow, Boy Gaming eu vi uns 4 anos atrás, se a nova geração é a partir de 5 anos, mais ou menos atrás, não acredito que sim. Um flow maluco. Não gostaria de ser flow. Depois, ele tem um flow que... Muita raba é o cheio, que é um layback. E se eu me mostro a flama, eu consigo... Layback é assim, eu consigo te derrubar a beat, se eu te deixo a beat, mas nunca porque eu sei. É que fácil, é que fácil alguém tem aquele flow lápão. E normalmente, eu te meto um ataque a beat, para mostrar uma boa, Mas eu tenho aquele outro style que você te criou um flow espetáculo na beat, você te deixa a beat, e a música fica com swing espetáculo, layback. Ele tem ele, incrível de maneira que está dele. Tem um som próprio, que é um show, Lena Feeke, que tem aquele som que está... O público está cantando aquele som, ele não é que ele consegue dar, e tem um flow credo. Bonito demais. Janssen e Janssen é 4. Eu não consigo falar 4. Mas você foi só rapaz que você não é terra. É sim, é que ela tem diferença das duas coisas também. Durante muito tempo, hip-hop crioulo... Fazer lista de top 5. É chato. É a maior cabeça. Hip-hop crioulo fica... O que eu falei, hip-hop crioulo, é duas fases. É duas coisas diferentes, hip-hop crioulo ali. Gosto do começo da mistura. Mas durante muito tempo hip-hop... É diferente. Fazer top 5 é porque a cabeça não é um problema. É credo. É mi branca tudo. Ainda concorda com tudo que eu falei. Eu te gosto. Ainda concorda com tudo. Mas me basei na Calverde. O que você conhece alguns? Me basei na Calverde. Me basei na Calverde. Que é aquele... Quinta chinte, mas... Mas tem outros. Mas gostei na top. A cabeça é assim que eu sou também. Poder fazer alguns menções honrosas, tipo o Botan. Ou o Botan J.B. J.B. Eu gosto de J.B. Sama. Eu gosto de ser flow. Botan... Botan... Eu botan muito... C.S.F. é que é novo geração, não. C.S.F. C.S.F. é muito novo. C.S.F. é dura que não ouve C.S.F. C.S.F. é provavelmente... C.S.F. é esquece. É de que se alguém que dura está fazendo... C.S.F. é um burrinho, coitado. C.S.F. é bravo. C.S.F. é um monte de novo geração de música. A mim... Um monte não ouve um monte com música. Dez e cantora passa e justa começa, praticamente. C.S.F. é um monte. C.S.F. C.S.F. é um monte de música que estava na rádio sempre. C.S.F. é de nova geração. C.S.F. é old school. C.S.F. é old school. C.S.F. é de muito tempo. C.S.F. é de muito tempo. C.S.F. é de novo geração. C.S.F. é de novo. 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 mas este vídeo encontra na show e depois de gravação de inglês off the record off the show off the show eu não costumo falar muito tempo depois aquele bife lá foi scary foi medonho e o rapaz começou a te levar é preto rapaz de nós rapaz de sexo começa a briga eu nunca não estive lá naquela coisa mas tive um monte de guerra patrulhar para muitas coisas lá rapaz da briga própria com aquilo que foi muito bonito e às vezes a gente tem mal para mim que come essa coisa mas esse tempo era aquela energia de botim que mostra muita rima muita faz punchline aquela energia é por isso que eu gosto de um bem-or-raper novo qualquer coisa de sem juízo ou de qualquer que seja é normal é na INCC é INCC que está bem é normal tá bom e consegui ter um pouco o Jaype que vem lhe e não fala o é aquilo é por bom não puxar as niggas acho que muito alguém manda aquele filho muito alguém manda ele você entende a mim é um alguém bastante decidido com minhas amizades minhas amigos que com chance sabem que tem por alguém então é que alguém que foi ali na ali na podcast foi quem que me quem que conste não sabe direito quem que me então coisa acontecem tenta resolver de uma maneira é que eu quis então deixa bem depois para mim acaba depois eu estou vendo a podcast não sei que ela não sei nem liga importância exatamente coisa que importa é a importância a mim que tem na árvore entre eles já não foi amigo não foi não foi grande bom pelo menos a mim foi amigo não foi ser amigo você entende que o Zeke mostra ser de mim e em cataguára rancor o meu coração que tem espaço para aquilo que tem espaço para rancor que tem espaço para óleo siga quem siga esse caminho hoje ele é no livro Eduro Rancor ele Eduro Rancor Young Life goes on away